Pois é, Silvia, esse corpo dessa manicure que estava no Instituto Médico Legal já foi liberado agora há pouco. Esse corpo deve ser enterrado agora por volta das 7 da noite, às 19 horas, em Guapó. É uma tragédia realmente, sem precedentes, até porque tudo isso acontece na frente de amigos e também de filhos. Esse homem continua ainda foragido. Nós temos inclusive agora uma entrevista que a irmã concedeu pra gente, que a gente acompanha agora aqui no Cidade Alerta, Goiás. Ele dormia praticamente quase todos os dias lá, ele fazia não sei o que, passava na rua, não trabalhava, não sei o que ele fazia. À noite ele ia pra lá e ficava com ela, mas eles viviam indas e vindas, nesse volta e separa, devido à agressão, devido à ignorância que ele era e muito ciumento. Então ela sempre largava e ele falava que ia mudar, que ia mudar e aí deu no que deu aí, não mudou nada. A gente quer justiça. A única coisa que a gente quer é que essa morte da minha irmã não fique impune, porque senão vai ser mais uma, mais outra mulheres. A gente está cansada de todos os dias uma mulher ser vítima de feminicídio. Nada, nada do que eu falar aqui vai justificar a nossa dor, da nossa família, essa perda que era minha irmã. Mas só da gente saber que ele vai ser pego, que ele vai ser preso, julgado, a gente vai dormir com consciência tranquila em saber que outras mulheres não vão estar passando pelo mesmo que a minha família está passando. E que outras mulheres não vão perder a vida assim como a minha irmã perdeu. Tão jovem, cheia de vida, trabalhadora, independente, ter a vida assim decipada pelo monstro que ele era. Bom, Thaia, a gente vê o relato dessa irmã, Silvia, que relata inclusive que era sim um relacionamento abusivo, onde ela sofria com as agressões, com as ameaças, com o ciúme doentio desse ex-companheiro. Essa situação toda, esse relacionamento que infelizmente acabou com a vida de uma menina nova, que tinha tudo pela frente, independente, que acabou sendo morta dessa forma covarde, completamente sem comentários. Meu amor, você viu a história que esse cara contou, aquele entrevistado, que ele virou a metade da latinha de cerveja, foi até perto da caixa d'água onde ele estava, pediu desculpas para ele, ou seja, já totalmente premeditado e foi cometer o assassinato. Exatamente. E você até falou que é um crime sem precedentes, não, muitos precedentes. Porque se são dois anos, Fred de Cerveira, juntos, imagina quantas coisas ruins não aconteceram, meu irmão. A gente está imaginando, mas a família já falou que era briga em cima de briga, todos os dias. Você como homem, Fred, porque eu falando, primeiro que eu já fui vítima de violência, e eu queria você como homem, que tem filhos homens em casa, tem uma esposa que você trata bem, que você tentar se alertar, nas suas palavras, uma mulher, o que ela tem que fazer? Porque como se deve tratar uma mulher, Fred de Cerveira? Olha, isso é muito simples, né? E é importante aqui, Silvia, até aproveitar esse espaço para dizer para quem está assistindo, que isso vem de berço. Nós temos que criar os nossos filhos ensinando que tem que se respeitar uma mulher. Uma mulher tem que ser tratada com todo carinho. No primeiro sinal, o primeiro sinal, tente se afastar, porque se começar, não tem como parar. A gente está contando essas histórias, parecem repetidas aqui no Cidade Alerta, mas é aquela história, para você que está em casa, cara, se começou com um problema, já termina que não vai funcionar. Infelizmente, mais uma vítima que acaba perdendo a vida na mão de um cara que não aceitava fim de relacionamento, um cara completamente descontrolado, e essas são as histórias que a gente conta aqui, infelizmente, Silvia.